Só bem-vindos, mais uma aula aqui pra vocês e o tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Vai ser uma aula bem completa também, bem abrangente. Acho que dificilmente vai cair uma questão em prova que a gente não tenha visto ao longo dessa aula aqui. Mas, como sempre, vou trazer aí pra vocês, ao final, questões desse tema aqui. Mais especificamente, eu vou trazer 50 questões de diferentes bancas e que foram recentes, que caíram agora há pouco. Quem assistir a aula, de novo, e também assistir a resolução das questões vai estar, eu acho, bem preparado pra esse tema aqui. Não vai, daqui a pouco, perder uma questão que possa aparecer na prova de vocês. Tá bom? Por que a LGPD, que é essa Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela é importante hoje em dia? Bom, basicamente, quando a gente vai em um estabelecimento comercial, é comum que a gente tenha que prestar alguns dados. Dados pessoais nossos, como nome, CPF, RG, endereço, telefone, são dados que eles referem-se à minha pessoa e que estão em mãos desse estabelecimento comercial. Essa lei, ela vai determinar algumas regras pra esse estabelecimento comercial, nesse meu exemplo, que ele vai ter que cuidar ao estar coletando esses dados. Porque hoje em dia a gente sabe que os dados, eles são extremamente importantes, eles são uma... Daqui a pouco, o estabelecimento comercial, se ele tiver vários dados de várias pessoas, ele consegue fazer ofertas dirigidas, consegue ver qual é o melhor perfil pro cliente na hora de fazer uma oferta de acordo com os dados dele. Então, hoje, dados, eles são uma fonte de dinheiro também. Só que não se pode, esse estabelecimento comercial, sair distribuindo meu dado pra outras pessoas sem que eu tenha permitido isso, sem que eu tenha dado consentimento. Porque os dados, eles se referem a mim. Então, essa lei, ela veio pra cuidar justamente disso. Como esse estabelecimento comercial, ele vai fazer o tratamento desses dados? Quais as regras que ele vai ter que obedecer? Porque os dados, eles são importantes. Tanto é que lá na Constituição Federal, a gente tem algumas garantias que devem ser respeitadas e a gente vai ver que a legislação da LGTB, ela entra nesse ponto também, em alguns aspectos. Então, é por isso que existe essa lei, tá? Pra proteger os dados que eu tô passando aí pra um estabelecimento comercial ou pra outra pessoa. Não importa, a gente vai ver que o conceito é bem amplo, tá? Então, vamos começar aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGTB. A LGTB, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou de privado, com o objetivo de garantir e proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tá? Bom, a própria lei, lá em um artigo, ela traz algumas definições pra nós. Então, o que que eu vou fazer? Ao longo aí da aula, vocês vão ver que eu vou ir e vou voltar os slides, como eu geralmente faço. E aqui a gente vai fazer isso. Olha só, a própria lei, ela define aqui o dado pessoal como a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, quando a gente volta pra cá, a gente vê, ó, a LGTB, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, mas esses dados pessoais que a LGTB, ela tá fazendo a disposição sobre o tratamento é sobre a pessoa natural, identificada ou identificável. Então, notem que aqui, ela já restringiu pra uma pessoa natural. Daria pra dizer que a LGTB, ela protege os dados de empresas que são pessoas jurídicas? Não daria, porque ela deixou claro aqui que os dados pessoais se referem a uma pessoa natural. Então, esse é um ponto importante que geralmente aparece em prova também. Dados de empresa não estão protegidos pela LGTB. Além disso, esses dados, né, o que que seria o tratamento desses dados pessoais? A própria lei também define. O tratamento dos dados é toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem. E daí que é bem amplo, olha só, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, disfusão ou extração. Tudo isso daqui, que é realizado com os dados pessoais, é considerado como um tratamento. Então, essas formas aqui, desde a coleta ali que a gente está vendo com os dados pessoais, é caracterizado como um tratamento. Então, a LGTB vai dispor sobre isso, dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, mas não limitados a os meios digitais. Daqui a pouco eu vou até o estabelecimento comercial e ele me dá um formulário físico para eu colocar meus dados pessoais. Acabou de acontecer um tratamento de dados, porque foi uma coleta de dados, e ela não foi em meio digital. Mas também entra aqui na LGTB, porque ela colocou, inclusive, nos meios digitais, mas não limitados a ele. Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Aqui, cuidado, é quem está tratando desses dados. Apesar dos dados, eles serem de uma pessoa natural, quem faz o tratamento desses dados pode ser uma pessoa natural também, ou então uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Aqui é mais abrangente, tá? Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. É importante lembrar que esse é o objetivo da LGTB, proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As normas gerais contidas na LGTB são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, DF e Municípios. Então, a galera toda aí tem que observar o que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Aqui a gente já viu um pouco das definições, mas ainda a gente não viu. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. A Autoridade Nacional, que vai ser uma entidade aí que a gente vai falar bastante também ao longo da aula, tá aqui a definição. É o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGTB em todo o território nacional. Então, essa é a Autoridade Nacional que vai implementar e fiscalizar o cumprimento da LGTB. A gente vai falar algumas vezes dela e lá para o final da aula a gente vai ver quem que é essa autoridade, certo? Vamos continuando aqui. Quais são os fundamentos da LGTB? A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Isso aqui é importante porque isso aqui cai bastante em prova, tá? O respeito à privacidade é um dos fundamentos da LGTB. A autodeterminação informativa. O que seria essa autodeterminação? Significa dizer que o titular tem direito de decidir sobre os seus próprios dados pessoais. Ele tem o direito e o poder de decidir sobre os dados pessoais dele. Isso é um fundamento que está aqui na LGTB. Isso que quer dizer autodeterminação informativa. Guardem isso daqui e coloquem um asterisco porque isso aqui cai bastante em prova. Ainda, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Apesar da LGTB proteger os dados pessoais, tem algumas situações em que ela vai permitir a liberdade de expressão e informação de comunicação. A gente vai ver a inviabilidade da intimidade, da honra e da imagem, citando aí a Constituição Federal, né? Conforme eu tinha dito para vocês. O desenvolvimento econômico e tecnológico da inovação. Porque apesar da LGTB disciplinar o tratamento de dados pessoais, ela também não pode inviabilizar algumas empresas e instituições delas, daqui a pouco, estarem executando essas atividades. Tem que ter aí, claro, uma ponderação entre os dados pessoais e a atividade econômica dessas empresas. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade. A dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. São todos fundamentos da LGTB. E ainda tem os princípios, tá? Esses aqui também. Essa parte de fundamentos e princípios, galera, isso daqui cai bastante em prova, tá? Eu vou tentar passar algumas manhas aqui. Os fundamentos eu acho tranquilos. Os princípios que eu acho um pouquinho mais complicado. Que eles podem, daqui a pouco, trocar um pelo outro. E aqui complica. Mas eu vou tentar passar aí as manhas que eu utilizei para decorar. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Vamos lá, então. Finalidade. Diz o seguinte. A finalidade é a realização do tratamento para os propósitos legítimos, específicos e explícitos. E informados ao titular sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Como é que eu decorei? Eu começo aqui, ó, sempre lembrando isso daqui. Que a finalidade é o tratamento para os propósitos legítimos e específicos. Tá? Eu sempre pego isso daqui porque lá em prova é comum que eles copiem a literalidade do que está escrito aqui. Porque isso daqui vem da lei. Então, se vocês decorarem que finalidade é propósitos legítimos e específicos, depois, quando a gente estiver resolvendo as questões, vocês vão ver que vocês acertam qualquer questão aí relacionada a princípios. Tá? Mas é isso. É a realização do tratamento para propósitos legítimos e específicos, explícitos e informados ao titular. A adequação é a compatibilidade do tratamento com as finalidades. Então, é a compatibilidade do tratamento com essas finalidades aqui, com os propósitos legítimos e específicos e explícitos. Informados é o titular de acordo com o contexto do tratamento. Como é que eu resolvo isso em prova? A adequação, eu sempre lembro da compatibilidade do tratamento. Ou só a compatibilidade já é possível responder. Necessidade. É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivo em relação às finalidades dos tratamentos dos dados. Então, é basicamente isso. Quando o estabelecimento comercial vai coletar um dado, esse dado tem que ter uma finalidade. O estabelecimento comercial não vai poder passar dessas finalidades que ele tem. Ela só vai poder utilizar por aquilo. Daqui a pouco ela quer pegar meu nome, meu CPF, para me identificar, para criar um cadastro. Essa seria a finalidade do dado que ela está coletando. Essa finalidade não vai poder ser ultrapassada. Ela não vai poder utilizar esse dado para alguma outra coisa que não nisso. E é isso que diz a necessidade. A limitação do tratamento ao mínimo necessário. Então, vocês já também... Aqui, limitação do tratamento ao mínimo. Destaque nisso daqui. Livre acesso. É a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. Bem como sobre a integralidade dos seus dados pessoais. Aqui, como é que eu faço para lembrar? É justamente aqui, consulta facilitada e gratuita. Eu sei que quando eu falo de consulta facilitada e gratuita, eu estou falando do princípio de livre acesso. A qualidade dos dados é a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Aqui, eu lembro da exatidão, clareza e relevância. Então, olha só, se eu estou fornecendo os meus dados, eu tenho que ter livre acesso a eles quando eu quiser. E esses dados, eles têm que ter uma qualidade, eles têm que ser exatos, eles têm que ser claros. Então, percebam aí que a própria lei vai colocando algumas características que eu mesmo, inclusive, como pessoa natural, eu posso voltar lá no estabelecimento comercial e, inclusive, pedir a atualização desses dados, se for o caso. A gente está vendo esses pontos aí. Mas tem mais. Tem mais princípios, tá? Transparência. Aqui é meio correlato, tá? Com a ideia do livre acesso. Aqui a gente tem, assim, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento observados, o segredo comercial e industrial. Claro que, né, nesses casos aqui não vai ter a divulgação dos dados. Mas como é que eu faço aqui? Informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Cuidado, tá? Com esses facilmente acessíveis para não confundir com o livre acesso, que é a consulta facilitada e gratuita. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, o estabelecimento comercial, ele pegou o meu dado? Beleza, mas ele vai ter que garantir a proteção desses dados para que uma outra pessoa mal intencionada, ou ainda que fosse bem intencionada, que seja, mas que ela não consiga pegar esses dados sem o meu consentimento. Prevenção. É a adoção de medidas. Aqui, ó. Só vamos destacar. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger. Dá para ficar só com proteger aqui, tá? Eu, geralmente, fico aqui com proteger os dados. Prevenção é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, prevenção, prevenir a ocorrência, isso aqui também é tranquilo. Não discriminação. É a impossibilidade da realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Então, é a impossibilidade de fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados. Inclusive, da eficácia dessas medidas. Então, eu também coloco aqui a demonstração pelo agente da adoção. Aonde que geralmente mais cai? Cai aqui, ó. Geralmente, eles colocam bastante a adequação, a finalidade e, claro, o livre acesso aqui, a qualidade dos dados e a transparência, como confunde um pouco, também aparece em prova. Mas, principalmente, a adequação que eu mandei vocês associarem ali com a compatibilidade e a finalidade. Esses aqui caem bastante. Bom, vamos falar aí da aplicação agora da LGPD. A LGPD, ela aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, não importa muito aonde o país, por exemplo, que está acontecendo ali o tratamento dos dados. Desde que, daí tem algumas ceguinhas, tá? A operação de tratamento seja realizada no território nacional, ou ainda, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados pessoais do objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, esses daqui são os detalhes. Tem que respeitar alguma dessas três aqui para estar no âmbito de aplicação da LGPD. Por exemplo, a operação ter sido realizada no território nacional, o tratamento tenha sido de indivíduos localizados no território nacional, ou então, terem sido coletados no território nacional. Daí, sim, independentemente do meio, do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que observada alguma dessas três aqui. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, ele definiu aí o que se consideram como coletados no território nacional. É o titular se encontrando aí no momento da coleta. Agora, mais importante do que entender aqui onde a LGPD se aplica, isso daqui cai bastante em prova, tá? É onde que a LGPD não se aplica. E vamos lá. Então, se a coleta, se o tratamento de dados pessoais forem para isso exclusivamente para fins particulares e não econômicos, a LGPD não vai se aplicar. Ainda mais, realizado para fins exclusivamente jornalistas, jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Também não se aplica a LGPD. Ainda mais, realizados para fins exclusivamente de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Nesse caso aqui, se ele for utilizado exclusivamente para isso ou para isso, ele não vai se aplicar a LGPD, tá? Ainda, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objetos de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objetos de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência. Desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD. Então, se eles forem de fora do território nacional e não ter essa comunicação aqui e ainda lá no outro país fornecido proteção de grau semelhante à da LGPD, também não vai se aplicar. Quais são os que mais caem em prova aqui? Os que mais caem, sem dúvida, tá? São esses primeiros aqui. Esses aqui aparecem bastante, tá? Principalmente isso daqui de fins particulares e não econômicos. Cai bastante. Bom, no caso de tratamento de dados pessoais relacionados à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e depressão, então ele está citando esses aqui, ó, aonde não se aplica a LGPD. Nesses casos aqui, o tratamento vai ser regido por uma legislação específica, que não a LGPD, né? Porque a LGPD não se aplica. Que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. É vedado o tratamento dos dados por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Então, uma pessoa de direito privado, que é aquela que não é do setor público, que teoricamente, a princípio e em regra, ela não pode, né? Fazer o tratamento dos dados que são relacionados a essas atividades aqui. A Autoridade Nacional, olha, a primeira vez que a gente está citando ela, tá? Ela vai, lembra que ela é responsável por zelar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Então, a Autoridade Nacional, ela vai emitir opiniões técnicas ou recomendações e deverá solicitar os responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais do banco de dados poderá ser tratada por pessoa de direito privado. Só que essa exceção aqui também aparece em prova, tá? Salvo por aquela que possui capital integralmente constituída pelo poder público. Então, pode ser uma empresa de direito privado, desde que ela tenha o capital que seja integralmente constituído pelo poder público. Quer um exemplo ali? A Caixa Econômica Federal. Ela é pública, mas o capital dela é totalmente pública. Ela é de direito privado, desculpa, mas ela tem o capital totalmente público. Seria um exemplo aí que me veio à cabeça, tá? Bom, continuando. Outras definições aí que estão na legislação também, tá? Que a gente acabou de citar aqui o banco de dados, né? O que seria o banco de dados? É o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Quem que é o tal do encarregado? É uma pessoa indicada pelo controlador e o operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que a gente vai ver lá no final, né? Mas é a Autoridade Nacional. O que seria o consentimento? É uma manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Em algum momento, talvez, a gente tenha que voltar aqui para lembrar desses termos, mas são termos aí que a própria legislação define. Enfim, tem mais, tem outros tantos, mas esses aqui são os mais importantes aí para fins de prova. E em relação ao tratamento, né? Que a gente já viu que o tratamento, de acordo com a lei, é aquele conjunto lá de coleta, armazenamento, descrição, tem um monte de coisa lá, né? Mas vamos ver a respeito do tratamento quais são as séries. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. O que seria o consentimento? Está aqui, ó. A gente acabou de ver. É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular vai concordar com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, para que ocorra o tratamento, a gente só vai poder, se tiver, o consentimento pelo titular. Agora, a gente vai ver outras hipóteses, tá? Essa primeira é o titular dando o consentimento de que os dados, eles podem ser coletados, podem ser reproduzidos, armazenados, destruídos. É o que a gente viu lá. Ele deu consentimento com isso. Agora, a gente vai ver algumas hipóteses que podem acontecer mesmo sem o consentimento do titular. Que o consentimento, ele é regra, mas a gente tem essas outras aqui que não precisam. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Quem que é o controlador? O controlador vai ser a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Esse é o controlador. Pela administração pública, para o tratamento e o uso compartilhado de dados, necessário a execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldos em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Aqui, ó. Quando se, então, for utilizado para a administração pública, para o tratamento e o uso compartilhado de dados e execução de políticas públicas, a gente também não precisa do consentimento. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível, isso daqui cai bastante em prova, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Anonimização, que palavrinho, né? O que seria anonimização? É a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado, e aqui está o detalhe, tá? O dado vai perder a possibilidade de associação, direta ou indireta, ou indivíduo. Então, basicamente, essa forma aqui, a anonimização, ela vai fazer com que o dado, ele deixe de ser associado. É como se ele perdesse a característica de ser pessoal. É esconder que ele se refere a mim, por exemplo. Então, nesse caso aqui, quando a gente estiver falando da realização de estudos por órgão de pesquisa, desde que garantida, né? Sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Aí pode acontecer sem o consentimento do titular. Ainda, quando necessário para a execução do contrato, ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja a parte titular, seja a parte ou titular, a pedido do titular dos dados, para o exercício regular de direitos. Esse daqui também cai bastante, tá? Marca com um asterisco aqui. Para o exercício regular de direitos, em processo judicial, administrativo ou arbitral. Nesse caso, a gente tem aí mais uma situação que é possível fazer o tratamento de dados pessoais, desde que seja em processo judicial, arbitral ou administrativo. Lembre desses três, porque geralmente diz que só pode ser em um deles, e não nos outros, mas pode nos três. Para a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Também para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Quanto necessário para atender aos interesses legítimos do controlador, ou de terceiro, exceto nos casos de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção dos dados pessoais. E por fim aqui, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Continuando. É dispensada a exigência do consentimento do titular para os dados tornados, isso daqui é importantíssimo, tá? Manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e dos princípios previstos na LGPD. Então pode destacar isso daqui, ó. Os dados... Primeiro aqui, é dispensada a exigência do consentimento para os dados tornados manifestamente públicos. Então se eu tornei os dados públicos, nesse caso vai poder ter o tratamento dos dados pessoais sem o meu consentimento, porque eu já os tornei públicos, tá? Isso daqui cai bastante. O controlador que obteve o consentimento do titular que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, vai ter que obter um consentimento específico do titular para esse fim, ressalvado as espotes de dispensa dos consentimentos previstas. Então daqui a pouco eu passei meus dados para o controlador, né? Que é aquela pessoa que vai... Lembre, o controlador é aquela pessoa que ela decide a respeito do descartamento de dados pessoais. A gente acabou de ver a definição. Então eu passei os meus dados pessoais ao controlador. Eu dei o consentimento para ele. Ele pegou meus dados pessoais. Se ele for compartilhar com um outro controlador, ele até pode fazer isso, mas ele vai precisar de um novo consentimento que vai ser específico para isso daí. Agora, o fato dele ter pego o meu consentimento para ele ter coletado não permite que ele faça esse comportamento sem pegar um novo consentimento. A não ser nos casos de dispensa, né? Se for uma dessas outras hipóteses aqui, daí tudo bem. O consentimento do titular, ele vai ter que ser fornecido de meio escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. O que seria esse outro meio? Porque a real é que seja escrito o meu consentimento de que eu estou dando a permissão para o controlador pegar meus dados. Uma outra forma seria uma forma verbal gravada que daqui a pouco também ela pode ser utilizada como forma de consentimento. Não é só a forma escrita. Esse é o importante, tá? Outro meio que demonstre a manifestação, ele também vai ser permitido. Vamos lá. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Para eu saber que eu de fato estou consentindo, né? Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a LGPD. Aqui o importante é lembrar que quem vai ter que provar de que realmente o consentimento ele foi feito da maneira como a LGPD está previsto, quem vai ter que comprovar isso, por isso que a gente diz que é o ônus da prova, é o controlador, tá? Então, cabe ao controlador. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento, tá? Seria daqui a pouco talvez aquela primeira hipótese ali de que não está destacado nas cláusulas contratuais, aí a gente ia ter um vício de consentimento. E aí, nesse caso, é vedado, tá? O consentimento ele vai ter que refletir as finalidades determinadas. Determinadas. E as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Então, tem que ser finalidades determinadas e não valem autorizações genéricas. O consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado. O titular ele tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais que deverão ser disponibilizados de forma clara adequada e excessiva acerca de entre outras características previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. Então, o que que eu lembro que a gente viu lá, né? Os princípios e dentro dos princípios tinha o livre acesso que é eu buscar as informações que eu dei o consentimento lá, né? Bom, sobre o que que eu vou poder também pegar essas informações tá lá a finalidade específica do tratamento a forma e duração do tratamento observar os segredos comercial e industrial, né? Se for alguma coisa que tenha a ver com a empresa lá um segredo que ela tenha comercial e industrial aí tem que respeitar isso também tá dentro da ideia lá dos fundamentos que a gente viu a identificação do controlador informações de contato do controlador informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade responsabilidades dos agentes que realizarão tratamento e direitos do titular tudo isso daqui então o titular ele tem direito a acesso facilitado na hipótese em que o consentimento é requerido e esse será considerado nulo caso na hipótese em que o consentimento é requerido esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentados previamente com transparência de forma clara e inequívoca então aqui eles vão ser considerados nulos se a gente tiver conteúdo enganoso abusivo na hipótese em que o consentimento é requerido se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidades podendo o titular revogar o consentimento caso ele discorde dessas alterações então se houver alguma mudança na finalidade lembre que os dados eles vão ter que ter a finalidade inclusive a gente viu lá nos princípios que é aquele da necessidade tem que ser limitado ao mínimo limitado ao máximo possível da finalidade que está pegando esses dados se acontecer alguma mudança nas finalidades vai ter que avisar o titular que vai poder revogar o consentimento quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito o titular vai ter que ser informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular então às vezes determinado produto que a pessoa vai comprar ela vai ter que informar algum dado pessoal bom é esse artigo esse inciso ele veio justamente para falar que nessas situações o titular vai ter que ser informado com destaque do fato de que ele só vai ter acesso ao fornecimento caso ele dê os dados pessoais bom agora a gente chega numa outra parte que é o chamado aliás são chamados os dados sensíveis os dados pessoais sensíveis é um tipo de dado que ele tem algumas características que são mais como se fossem sensíveis mas o que são dados que teoricamente a pessoa talvez não se sinta à vontade de compartilhar mas são dados que às vezes são precisos passar para algum estabelecimento alguma coisa assim e daí a legislação ela colocou aqui alguns detalhes a mais primeiro a definição segundo essa lei considera-se dado sensível o dado pessoal sobre origem racial ou étnica convicção religiosa opinião política filiação a sindicato ou organização de caráter religioso filosófico ou político dado referente à saúde ou vida sexual dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural então tudo isso daqui eles fazem parte do chamado dado sensível e agora a gente vai ver o tratamento desses dados o tratamento de dados pessoais sensíveis somente vai poder ocorrer nas seguintes hipóteses quando o titular o seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para as finalidades específicas sem o fornecimento de consentimento do titular nessas hipóteses que são essas hipóteses são inclusive aquelas que a gente já viu mais atrás as mesmas hipóteses então eu não vou ler aqui de novo apenas coloquei para vocês lembrarem então a regra é ter o consentimento mas a gente tem algumas formas aqui que acontecem sem o consentimento do titular a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional ouvido os órgãos setoriais do poder público no âmbito de suas competências tranquilo também autoexplicativo pode acontecer essa vedação na comunicação ou uso compartilhado dos dados sensíveis é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica então se for referente à saúde e o objetivo for de obter vantagem econômica em regra é vedado mas tem as exceções nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde de assistência farmacêutica e de assistência à saúde incluindo serviços auxiliares de diagnóstico e terapia em benefícios dos interesses dos titulares de dados e para permitir então quais são essas duas exceções aqui ó a portabilidade a portabilidade dos dados quando solicitada pelo titular e as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação de serviço aí nesse caso aí não vale a regra de vedação tá ainda é vedado as operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade assim como na contratação e exclusão dos beneficiários mais uma hipótese aí que é vedado tá aqui vocês lembrem quando a gente vai falando da prática de seleção de riscos isso é vedado por que eu digo lembrem-se disso porque lembrar de todo o artigo aqui é um pouquinho complicado mas na prova ele vai pedir justamente em que hipótese que é vedado esse compartilhamento de dados sensíveis e essa daqui quando a gente fala da prática de seleção de risco que é vedado os operadores de planos privados tratamentos do dado de saúde para a prática de seleção de risco a gente tem uma hipótese em que acontece a vedação os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins da LGPD isso aqui é importante lembre-se que esses dados aqui eu coloquei de novo aqui é o dado relativo ao articular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento o que que seriam esses meios técnicos são formas de justamente fazer com que o dado pessoal ele perca a possibilidade de associar a um determinado indivíduo a uma determinada pessoa a gente vai ter o dado mas não vai saber de quem que ele é nesse caso ele não vai ser considerado um dado pessoal salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis puder ser revertido então o cara fez a anonimização dos dados pessoais teoricamente ele perdeu essa capacidade de se associar a uma determinada pessoa a gente vai ter o dado mas não vai saber de quem que é agora se a gente daqui a pouco conseguir reverter esse processo aí ele já não vai mais deixar de não ser considerado um dado pessoal ele vai voltar a ser considerado um dado pessoal porque esse meio essas técnicas que foram utilizadas elas não foram eficientes no trabalho dela então continuando agora a respeito do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes porque também tem uma parte específica sobre isso o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse tranquilo o tratamento de dados pessoais de criança esse aqui é importantíssimo isso aqui quer bastante prova deverá ser realizado com um consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal galera eu falei que tem que ser os dois pais autorizando não é pelo menos um dos pais ou então representante legal e detalhe tem que ser um consentimento específico poderão ser coletados dados pessoais de criança esse aqui é importante também cai bastante sem o consentimento quando a coleta for necessária para contratar os pais o responsável legal daqui a pouco a criança se perdeu então vai poder ser utilizados os dados pessoais dela para contratar utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção em nenhum caso poderão também ser repassados a terceira sem o consentimento então é uma hipótese que a gente vai poder coletar os dados de criança sem o consentimento de um dos pais ou então do representante legal desde que seja para contratar os pais apenas uma vez e sem armazenamento e ainda sem poder passar esses dados para outras pessoas terceiras sem o devido consentimento isso aqui é importante esses dois aqui caem bastante e o término de tratamento dos dados o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses primeiro a verificação de que a finalidade foi alcançada então já terminou ali quando a finalidade da coleta dos dados ela foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada fim do período de tratamento comunicação do titular inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento essa aqui é importante se eu daqui a pouco sou o titular aquela pessoa natural que sim que refere os dados pessoais eu digo que eu quero revogar o meu consentimento nesse caso a gente vai ter que ter o fim do tratamento porque lembre que eu tenho o direito de revogar a qualquer momento o consentimento que eu dei para que acontecesse o tratamento dos dados pessoais e ainda a determinação da autoridade nacional quando houver violação disposta na LGPD os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento então a princípio não acontece o armazenamento desses dados no âmbito dos limites técnicos das atividades autorizada e aqui seriam as exceções autorizada a conservação para as seguintes finalidades a regra é que eles sejam eliminados depois do tratamento mas aqui vai poder acontecer a conservação primeiro cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador se ele vai ter que cumprir alguma obrigação legal ou regulatória ele vai poder fazer a conservação dos dados mesmo depois do fim do tratamento estudo por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sempre que possível transferência a terceiro desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na LGPD ou ainda uso exclusivo do controlador vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizado os dados nesse caso aqui para uso exclusivo do controlador e aconteceu a anonimização então a gente não vai ter eliminação dos dados depois do tratamento bom vou fazer um corte aqui tá pessoal e depois a gente volta para terminar a LGPD